Adicional de periculosidade, atualização de 2015. Nós temos uma atualização no adicional de periculosidade, que começa a valer esse adicional para os motoboys. Então, em situações de trabalho com utilização de motocicleta, geram direito ao adicional de periculosidade desde 18 de junho de 2014. Então, como calcular o adicional de periculosidade? O valor do adicional de periculosidade é 30% do salário base. Então, sem horas extras, sem participação de lucros, é o salário base do trabalhador. Então, se um motoboy tem um salário de R$ 1.128,50, o cálculo do adicional de periculosidade é R$ 1.128,50, que é o salário do motoboy, vezes 30%. Então, o adicional de periculosidade do desse motoboy é R$ 338,55. Então, o salário total dele será de R$ 1.467,05. Quer mais atividade sobre o adicional de periculosidade? Acesse o curso completo de auxiliar de departamento pessoal em departamentopessoal.pbworks.com. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. Muito obrigado. Obrigado.